Se você jogou RPG ali nos anos 90 até os anos 2000, com certeza você viveu algo próximo a uma caça às bruxas. Todos os jogadores de RPG foram considerados como adoradores do demônio, tá? Era comparado a uma seita satânica e fomos perseguidos, tá? Eu digo isso fomos porque eu também fui um grande jogador de RPG de diversos sistemas, amo RPG, tá? Então se você está nesse vídeo, fica comigo, eu me chamo Guedrian e você está no Espiritualidade Artesanal. Se você gosta de RPG e é cristão, já deixa um like, tá? Ajuda esse assunto a continuar, eu posso ter mais temas sobre isso. E se inscreve no canal, beleza? Então agora, vamos ao vídeo. Eu lembro que em 1900 e alguma coisa, eu ainda adolescente jogando RPG com meus amigos, saiu uma reportagem, tá? Na televisão, onde comparava os jogadores de RPG a uma seita demoníaca, tá? A uma seita satânica. Dizíamos que fazíamos cultos ao inimigo e que estávamos ali invocando magias e estávamos fazendo adivinhação. E eu quero um pouquinho mais pra frente lhe mostrar os textos bíblicos que usavam de um modo infundado, de modo fora do contexto, tá bom? Para justificar uma plena ignorância. É muito similar também ali à Idade Média. Mas você vai observar que não tinham fundamentos, mas começaram a perseguir os jogadores de RPG. E lógico, né? A gente também não ajudava tanto, porque os nossos livros da época, quem jogava Dungeons & Dragons, o nosso D&D, tinha um livro do mestre, livro do jogador, livro de magia, tinha livro do cenário, que eram cenários estranhos, fantasiosos. E aí tinha uma turma que já jogava vampiro à máscara, jogava lobisomem, jogava mago. Tinha uma turma do storyteller também que não ajudava o preconceito. Então, quando você pega isso, eu digo não ajudava, porque os títulos davam margem à imaginação do pessoal. E a ignorância sempre foi assim. O meio religioso é comum por gerar ignorâncias e pessoas que não buscam entender e conhecer. Já rotula, julga e diz, isso é do inimigo. Isso não é de hoje, pessoal. Não caçavam as bruxas naquela época à toa, tá bom? Muitas eram mulheres curandeiras que usavam ervas, descobriam modos de curar a própria população ao seu entorno, mas eram julgadas como bruxas porque usavam um modo oculto, uma ciência que era descoberta por elas, era testada, certificada, e elas viam que tinha resultado e eram mortas, tá bom? Então, a mesma coisa surgiu por muito tempo depois. Os cristãos brasileiros não tinham também essa busca pela palavra de Deus como eu espero que tenha hoje, tá? Se você está nesse vídeo, já é um grande sinal que você já está fora daquela bolha conservadora do cristianismo, tá? Que é muito popular no Brasil, que é proibir tudo o que não se deve, né? Que alguém julgou o que não deve, e só dar uma margem para aquilo que se deve, porque outra pessoa também julgou o que era devido e o que não era devido. E o RPG nunca foi algo malicioso, tá? Mas grupos religiosos começaram a encontrar versículos fora do contexto para justificar suas bases infundadas. Eu vou mostrar alguns e aí você vai entendendo comigo, tá legal? Olha esse aqui, esse versículo que eu vou ler com você. Os estudiosos da época que começavam a buscar versículos usaram esse daqui, dizendo que todos os jogadores de RPG faziam magia imaginária. Pense comigo, magia imaginária, tá? E eles julgavam que por estarmos fazendo magia, invocando monstros, vivendo mais realidades, porque tinham uns clássicos como o ladino, o clérigo, o feiticeiro, e eram pura imaginação, tá? Não passava de fantasia, assim como você assiste um filme, você ouve uma música, você leu uma história em quadrinhos, você leu um livro, tá? São tudo parte da imaginação. E imaginação, a gente vai chegar mais lá pra frente, eu vou justificar um pouquinho como funciona a imaginação, mas eu vou também deixar um vídeo sobre música, tá? Deve estar aqui pelos cards ou nos comentários. Esse vídeo sobre música vai lhe ajudar também a compreender como deve ser o filtro da sua mente em muitos aspectos, principalmente no seu entretenimento, tá? E o que acontecia? Passávamos várias horas também. Uma mesa de RPG durava em média de 4 a 6 horas. E, poxa, éramos jovens, só tínhamos que estudar, só tínhamos que ir e voltar da escola. Então, quando pegávamos o nosso final de semana, brincavamos bastante. E aí o que eles começaram a intitular? Que são várias horas sendo jogadas fora. Isso é coisa do inimigo, porque o inimigo quer te tirar do reino de Deus e quer que você gaste várias horas fazendo o que não deve. E usaram esses dois versículos aqui pra embasar que todas aquelas horas eram à toa. Vou ler pra você. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Efésios 5,16, tá? Na Bíblia, na linguagem de hoje. E esse outro é... Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12, na nova versão internacional. E o engraçado é que na época era um pouquinho pretencioso dizer isso, mas os cristãos assistiam muita novela, passavam muito tempo em frente da televisão. Eu não sei se ainda é hoje, tá? Mas hoje você pode comparar com várias horas no seu Netflix, no seu streaming, e em vários canais diferentes. Então, era extremamente hipócrita dizer que jovens reunidos ao redor de uma mesa, com livros, lendo, comendo salgadinho, brincando de interpretação, que era um teatro só que num jogo. Eles estavam jogando seu tempo fora, mas eles na frente da televisão? Não, porque Deus aprova. Lógico que não, né? Isso era uma pura hipocrisia da época, que jogaram e disseram assim, Se os jovens estão errados, o RPG está acabando com a mente dele. E muito pelo contrário, tá? Eu acho que na época de 90 e 2000, muito material até vinha em inglês. Os jogadores de RPG dessa época tinham que aprender a ler em inglês, tá bom? E era um jogo de interpretação. Ajudava muito aquela galera que era mais introvertida, aquela galera que ainda estava ali saindo da escola, estava fazendo novos amigos. Então, teatro sempre ajudou. O desenvolvimento de sentimentos, desenvolvimento de expressões, desenvolvimento de convívios sociais. Então, o RPG nunca fez mal, tá? O RPG nunca foi ruim. E os estudiosos da época começaram a usar esses pretextos para desmerecer o jogo. E anos mais tarde, o RPG foi tomar uma outra cara. Estudos mostraram que ele fazia bem à juventude, a leitura e a interpretação era ótima, tá? Abria a mente, ampliava horizontes e foi muito bom. Então, se você também for um jogador de RPG nessa época, esteja comigo, você pode ser cristão à vontade. E se você for um jogador atual de RPG, muito bem-vindo ao jogo, tá? Eu espero que você encontre um jogo. E aí, os mesmos sistemas de filtro funcionam para o cristão em todas as áreas. Seja jogando RPG, seja assistindo filme, seja escolhendo algo no seu Netflix, no seu Amazon Prime, seja onde você for, você tem um filtro dado por Deus, onde você, através do Espírito Santo que mora em você, você filtra o que você vai entender, compreender, e aí você tem como ter esse discernimento, tá? Se é ou não de Deus. E lembre-se, nós não vivemos mais pela lei, nós não temos mais nada dizendo isso é o certo, isso é errado. Nós temos dois mandamentos, tá? Sendo que um foi até alterado, que eu vou lhe mostrar aqui. Um era que ele falava, ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, seus sentimentos, seus pensamentos, tudo o que há em você. E o segundo, ame a seu próximo como a si mesmo. Mas aí Jesus veio e disse, ame a seu próximo como eu os amei, tá bom? Então, você deve amar as pessoas como Jesus os amou. E aí que mora o segredo. Você está deixando de amar a Deus? Está deixando de amar pessoas? Se a resposta for não, continue. Então, mesmo nos seus jogos de fantasia, se você estiver ali imaginando, de uma forma até positiva, e olha que temos classes bem legais, tá? No Dungeons & Dragons, e temos como arquétipos, bem bacana no Storytelling. Então, se você estiver ainda honrando a Deus, perfeito. E outra, é um teatro, é imaginativo. E assim como qualquer área da imaginação, você tem que ter o discernimento de quanto isso aqui lhe influencia, ou não, na sua vida, no seu mundo real. Então, isso também vale para filmes, vale para as músicas, vale para os seriados. O quanto isso está te influenciando? Se a resposta for, isso aqui está parando no filtro que eu tenho com o Espírito Santo, e não está influenciando na minha vida de forma negativa, não tem problema, querido. Tá bom? Pode vir e deixa nos comentários aí, se você concorda com isso. E desde já, sinta-se abraçado, tá bom? Muito obrigado pelo vídeo. Eu acho que ainda temos muita conversa aí sobre RPG. Se você é jogador de RPG, repassa para os seus amigos. Se você nem conhece o que é RPG, talvez no próximo vídeo, eu possa explicar um pouquinho sobre o RPG e o cristianismo, como é que eles podem se aliar, tá? Acredite, um jogo de interpretação pode lhe mostrar muito quem você é e pode lhe ajudar a entender quem é a pessoa de Cristo que você deve ser. Quem sabe? Podemos voltar no próximo vídeo. Então, desde já, sinta-se abraçado. Como o outro canal diz, boas rolagens essa semana. Eu torço por vários vintes e acertos críticos na sua vida com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Não se esquece de curtir e assinar o canal. Tchau, tchau!